O Brasil vem evoluindo na percepção de valor do seguro de risco ambiental. Um levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras mostra que Santa Catarina é um dos estados que mais contratam essa proteção aqui no país. E o estado já foi palco de diversos desastres e nessas horas a proteção ajuda a minimizar os problemas causados ao meio ambiente e também ressarcir os prejuízos. A rodovia cênica que costura a Serra Dona Francisca em Joinville foi palco de um sério acidente ambiental. Um caminhão perdeu o controle e tombou na curva. 30 mil litros de ácido sulfônico vazaram. A substância tóxica para seres vivos e usada na fabricação de produtos de limpeza contaminou o rio Cubatão, afetando a fauna e flora aquáticas e comprometendo o abastecimento de água na cidade. Esse local é abrigo de inúmeras espécies, considerando a importância da Mata Atlântica enquanto um grande berço de biodiversidade no Brasil. E nesse local a gente encontra também uma série de espécies exclusivamente dali, que são as espécies endêmicas. A carga possuía seguro de risco ambiental. Imediatamente, equipes especializadas trabalharam para conter o avanço do ácido e impedir que os danos causados fossem ainda maior. Em 2013, São Francisco do Sul presenciou o horror de uma reação química após toneladas de um fertilizante conhecido como nitrato de amônia entrar em contato com a água. O produto produziu uma densa fumaça de cor laranja e caso não fosse resfriado a tempo, poderia explodir o galpão e tudo que estivesse à sua volta. O perigo era a combustão, era a explosão como houve em vários outros locais do mundo. Mas esse trabalho imediato de primeira resposta foi fundamental. Técnicos especializados trabalharam em conjunto com órgãos públicos da área da segurança para conter a reação. Nós experimentamos várias técnicas, aberto o teto para resfriar por via aérea e aí quando chegou esses técnicos, a gente tomou a decisão da inundação. Como nós já tínhamos feito a retirada de vários produtos, uma quantidade substancial do produto, aí por inundação resolveria. Foi onde às seis e oito da manhã, no dia 27, estava extinguida a reação química. A fumaça causou intoxicações em mais de 260 pessoas, algumas com sequelas graves. A qualidade do ar ficou comprometida por dias, afetando a saúde da população, especialmente crianças e idosos. O abastecimento de água potável foi comprometido, exigindo medidas emergenciais para garantir o fornecimento à população. A tragédia abalou a comunidade e deixou marcas profundas na memória da cidade. A grande maioria de São Chico saiu da cidade, saíram. Pessoas que não queriam sair, ficaram poucas assim. Meu pai foi um que não quis sair, que eu fiquei muito preocupada porque não quis sair de casa. Mas as pessoas, a grande maioria saiu e ficaram assim na rua. Eram filas e filas de carro. Foi terrível. Foi terrível, Gânia. O nitrato de amônia foi o mesmo que devastou Beirute, no Líbano, em agosto de 2020. Mais de 200 pessoas morreram. Por aqui, as vítimas da explosão e seus familiares receberam indenizações por danos materiais e morais. A empresa, responsável pelo galpão, foi multada em 10 milhões de reais pelo dano ambiental causado. Esses eventos servem como um alerta para a necessidade de uma maior adesão ao seguro de risco ambiental no Brasil. Partindo da premissa de que uma atividade econômica que causa impacto ao meio ambiente significativamente, com riscos, por exemplo, da atividade, e empresas que possuem esses impactos em toda a cadeia do seu negócio, os seguros ambientais, os seguros para riscos ambientais, têm uma importância fundamental. Primeiro, podem controlar de melhor forma determinada atividade. Em caso de algum sinistro envolvendo dano ambiental, contaminações, há uma forma de mitigação, de proteção, não só apenas para o negócio da empresa, como para todas as partes interessadas, a comunidade, a região, enfim, a sociedade como um todo acaba sendo beneficiada. De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras, Santa Catarina é um dos estados que mais contratam essa proteção no país. Entre janeiro e novembro de 2023, o seguro de riscos ambientais arrecadou 6,5 milhões de reais, 24% a mais que em 2022. O número de indenizações pagas cresceu mais de 335% em um ano. A Fiesc acredita que a grande adesão no estado seja pelo nível de industrialização. Santa Catarina é um estado industrial por excelência. Nós temos aí uma grande concentração, uma pujante atividade industrial. E a indústria tem essa preocupação, desde o licenciamento, e tem a preocupação da análise e gestão dos riscos. Sempre existe um risco, por mais que você tenha ações proativas, sempre existe o risco, às vezes, de uma negligência humana, ou às vezes, como você pega um automóvel e está sujeito a um acidente, sempre pode acontecer um acidente. Então, a indústria tem essa preocupação, isso repercute na imagem da indústria, no mercado, cada vez mais é exigente, para demonstrar que a indústria está antenada com as práticas de ESG, de sustentabilidade. Então, isso é uma questão de mercado e de se evitar maiores danos também à natureza e às pessoas. No Brasil, o seguro de risco ambiental cresceu 10% no último ano. Ainda assim, comparado a outros prêmios, Como o seguro-garantia tem um valor muito baixo, passa por uma mudança cultural nas empresas a maior adesão desse seguro? Concordo plenamente, total na minha opinião. E isso é assim, ou ela vai... Às vezes, ela cota um ano, aí no outro ano ela cota de novo, não fecha porque não tem budget, ou acha que o seguro não vai cobrir efetivamente o que ela precisa, ou ela não contrata porque ela não consegue entender qual o limite de responsabilidade ali, de garantia da pólice ela deveria contratar. Então, assim, as empresas têm que se conscientizar de que existem fatores que saem do controle dela. Então, o fator ser humano sai do controle. Para superar esses obstáculos, Os obstáculos, esse advogado, autor de um livro sobre o tema, explica que é fundamental promover a educação ambiental e conscientizar empresas e indivíduos sobre a importância da proteção. Nós não temos uma lei que obrigue. Nenhuma legislação do Brasil diz que é obrigatório ter um seguro ambiental. Mas, cada vez mais, os atores do mercado cobrarão entre si uma pólice, um maior cuidado com a questão ambiental, que entra justamente e volta na questão do espectro ESG. As empresas que adotam práticas ESG são cada vez mais valorizadas pelos investidores e consumidores e o seguro de risco ambiental se configura como uma ferramenta para a gestão de seus riscos ambientais e a demonstração de compromisso com a sustentabilidade. O que vai realmente fazer as pessoas, os empresários, começarem realmente a adquirir esse tipo de produto, esse tipo de seguro, realmente é quando eles começarem a ver que o risco ambiental, a gente, enquanto seguradora, está aqui pronto para proteger, mas ele realmente, o impacto dele, o dano de um risco ambiental, na materialização desse risco, ele é muito ruim. Ele é ruim do ponto de vista reputacional, ele é ruim do ponto de vista financeiro. Então, assim, não é saudável para uma empresa que tem ali na sua atividade aqueles episódios e riscos que realmente podem trazer danos do ponto de vista ambiental, não tem um tipo de proteção, não tem um tipo de seguro. Atualmente, transportadoras de cargas são as que mais aderem ao seguro de risco ambiental, principalmente aquelas que atuam com produtos perigosos. Nessa empresa, o compromisso com a sustentabilidade e a construção de um mundo mais seguro entraram na agenda já tem um bom tempo. O seguro evoluiu muito, né? E evoluiu muito as suas companhias e as suas especificidades. Então, hoje elas compõem, as empresas seguradoras dão todo esse suporte para aquelas empresas que transportam e fazem essa logística de produtos que exigem um maior cuidado. Você acha que isso para o consumidor reflete em uma empresa que traz mais segurança, mais confiabilidade, mais respeito ao trabalho? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Dá segurança a toda a sociedade de maneira geral e segurança para as empresas, né? Porque, lembrando bem, hoje a responsabilidade ambiental é objetiva, tanto para os transportadores que manipulam esse tipo de material, como para os embarcadores também. Então, é muito importante que isso acaba abraçando todo o número de situações que podem ocorrer. Em um mundo cada vez mais interconectado e dependente dos recursos naturais, a proteção do meio ambiente se torna um imperativo para a sociedade como um todo.